Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Petra colocará sua mãe contra a parede, após Gentil ser preso, e faz uma revelação tão chocante sobre a noite em que Ágatha partiu, que nem o público sabia ainda. Vinícius recupera a memória completamente, e decide ajudar Aline a recuperar suas terras. A audiência pelas terras de Aline começa. Antônio e Irene mentem muito. Silvério diz a Antônio que eles estão muito perto de ganhar e ficar com as terras. No entanto, primeiro Marino aparece e grita. Eu tenho provas de tudo o que esse homem fez de errado, e todos vocês vão ver! Em seguida, Petra surge chorando e grita. Eu também preciso falar a verdade sobre esse homem que um dia foi o meu pai! Para piorar a situação dos La Selva, Vinícius surge vivo na audiência, e desmascara Irene e Antônio na frente de todos. Então o juiz toma uma decisão. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela, e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Petra entrar furiosa em casa. Irene a recebe e diz... Ah, que bom que você voltou para casa, Petra. Eu sabia que você ia pensar melhor. Ia perceber que estava fazendo uma grande besteira. A mocinha a interrompe e fala... Mãe, olha para mim. Você não pode deixar que o seu gentil pague por uma coisa que ele não cometeu. Foi você. Eu sei que foi você que acertou a Agatha. Irene fica acuada com a firmeza de Petra e começa a gaguejar. Cínica, ela diz que não sabe do que a filha está falando, mas Petra mostra que não está para brincadeira e avisa. Eu cansei de ficar calada diante disso tudo. Cansei! A mocinha dá as costas e sai andando. Irene fica sozinha e preocupada, diz... Meu Deus, nunca pensei que eu estaria em risco desse jeito pelas mãos da Petra. E agora, o que eu faço? Petra sai de casa e diz a si mesma... Eu não posso deixar que os outros paguem por coisas que os meus pais fizeram. Eu preciso tirar o gentil da cadeia e denunciar a minha mãe. Eu sei quem pode me ajudar. Petra tem a ideia de ir atrás de Ramiro e fala... Vou colocar o Ramiro contra a parede e mandar ele me contar tudo o que a minha mãe já mandou ele fazer. Chegou a hora de descobrir quem a dona Irene La Selva é de verdade. Petra faz o que falou e sai determinada atrás de Ramiro. E enquanto isso, na delegacia, o rapaz depõe para Marino em troca da colaboração premiada. Ramiro conta tudo o que Antônio já mandou ele fazer. Desde que eu fui trabalhar para o patrão, eu já dei fim em um montão de gente só porque ele mandou. Se a viúva é viúva hoje, foi porque o patrão mandou eu dar um fim no Samuel, marido dela. Se o delegado quiser, eu até mostro onde que eu escondi o corpo desse povo todo. Kelvin arregala os olhos e sussurra... Pelo amor de Deus, Ramiro. Eu odeio te ouvir falando essas coisas, sabia? Ramiro continua contando tudo o que já fez de ruim, amando de Antônio. E depois assina o depoimento. O rapaz vai embora junto com Kelvin. E no meio do caminho, comenta... Eu tô muito orgulhoso de você, viu, Ramiro. Muito orgulhoso de todas as suas atitudes. Finalmente, a gente vai viver longe daquele homem. Os dois voltam para o bar. E na porta, encontram Tadeu e Enzo conversando com o homem que acertou em Lucinda. O capanga de Antônio vende o veículo para Tadeu e sai correndo para fugir de Nova Primavera. Feliz da vida, Tadeu comenta... Dá só uma olhada nessa nave, Enzo. Eu não acredito que eu comprei esse carro por aquela pechincha. A sorte tá voltando pra mim. Recioso, Enzo comenta... Eu acho que tem alguma coisa estranha nessa história, doutor Tadeu. Ninguém vende um carro barato desse jeito e do nada. Tadeu o interrompe e fala... Não vou deixar que você atrapalhe a minha felicidade com a sua inveja, Enzo. Tadeu continua admirando o carro. Kelvin e Ramiro entram no bar e dão de cara com Petra. A mocinha se aproxima e avisa que quer conversar com eles. Recioso, Ramiro começa a gaguejar e pergunta... O que a dona patroinha quer com eu? Aconteceu alguma coisa, Petra? Kelvin observa e ela responde... Ramiro, eu vim até aqui porque eu quero que você me conte tudo sobre a minha mãe. Tudo. Principalmente o que ela fez com a Agatha. Eu tava lá e vi ela parada em frente ao corpo da Agatha. A minha mãe disse que você acertou ela. É verdade? Recioso, Ramiro diz... Mato Grosso do céu. Kelvin a interrompe e avisa... Eu vou contar. Não foi o Ramiro que acertou a Agatha, Petra. Quem tem que pagar por isso não é ele não. É a sua mãe. Aliás, a Irene tem uma pilha de coisa que fez contra a lei e precisa pagar. Desesperado, Ramiro pede... Não fala nada, Kelvin. Não fala nada. Pasma, Petra diz... Não, eu quero saber. O que você sabe sobre a minha mãe que eu não sei, Kelvin? O que contra a lei você sabe que ela fez? Kelvin não segura nada. Encara Petra e diz... Se você não soube, meu bem. Foi a sua mãe que tentou acabar com o Kai. Mas o Daniel acabou perdendo a vida nessa. Ramiro abaixa a cabeça e não diz nada. Petra fica mais em choque ainda. Começa a gaguejar e questiona. O que foi que você disse, Kelvin? Como é que você sabe disso? Não é possível uma coisa dessas. Kelvin a interrompe e responde. Pois eu ouvi com os meus próprios ouvidos, Petra. A sua mãe contratou um capanga para cortar os freios do carro do Caio. Para que ele batesse as botas. E o Daniel ficasse com a tal da sucessão. Mas acontece que naquele dia, o Daniel pegou o carro que era do Caio. Ela é a culpada pelo falecimento do próprio filho. Quando escuta aquilo, Petra perde o chão e começa a chorar. Não. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Não posso. Isso é demais pra mim. A minha mãe... Foi ela. Foi ela. Foi ela quem cortou os freios. Ramiro continua com a cabeça abaixada. E fala. Eu sinto muito, patroinha. Mas foi ela mesmo. Foi a dona Irene que tentou dar um fim no Caio. Mas o Daniel acabou indo. Furiosa, Petra anda de um lado para o outro. E fala. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Isso é muito pior do que eu pensava. Muito. Meu Deus. Alguém precisa fazer alguma coisa. Eu tenho que contar pra todo mundo que foi a minha mãe. Que foi ela quem fez isso. Eu vou acabar com ela. Chegou a hora da minha mãe pagar. Petra continua fora de si. E pensa em alguma forma de castigar a sua mãe. Até que ela tem uma ideia. E fala. É isso. Já sei o que vou fazer. Já até sei quando é que vou fazer isso. Chegou a hora de todo mundo descobrir quem a minha mãe é de verdade. Fora de si de tanta raiva com a descoberta. Petra monta um plano para desmascarar sua mãe em grande estilo. Do jeito que ela merece. Antônio e Irene são notificados da audiência que definirá a posse das terras de Aline. O casal se encontra com Silvério. Acerta todos os detalhes. E o advogado avisa. Nós temos chances bem grandes de ganhar essa causa, doutor Antônio. Única coisa é que agora não temos mais o depoimento do Vinicius a nosso favor. Irene abaixa a cabeça e não diz nada. Ainda nervoso, o fazendeiro fala. Aquele geólogo teve o que mereceu. Mas a gente vai dar um jeito de ganhar aquelas terras, mesmo sem ele. Eu confio em você, Silvério. Você vai conseguir ganhar essa causa. Afinal de contas, é por isso que eu te pago uma grande fortuna todos os meses, não é? Silvério continua apreensivo. E eles partem em direção ao local da audiência. Sem imaginar a grande reviravolta que está prestes a acontecer. Na aldeia, Vinicius tem um flash de memória muito forte. Tem vários flashbacks. E se lembra de tudo o que aconteceu. Em choque, ele diz. Eu me lembrei, Iraê. Eu me lembrei de tudo. O Antônio La Selva. Ele mandou dar um fim em mim e sumir comigo, porque me pegou junto com a Irene. Eu e a Irene La Selva estávamos tendo um caso. Foi desse jeito que conseguimos dar o golpe na Aline. Iraê arregala os olhos e pergunta. E agora, Vinicius, o que você vai fazer agora que se lembrou da sua vida passada? Vinicius responde. Eu ainda quero me casar com você, Iraê. Mas antes, preciso consertar a besteira que fiz com a Aline. Eu tenho que ajudar ela a recuperar as terras que eu tirei dela. Iraê se surpreende com a atitude de Vinicius. E não demora muito, até que várias pessoas chegam ao local da audiência. Aline aparece junto com Caio e o Dr. Rodrigo. Apreensiva, ela cochicha. Chegou a hora de resolver tudo isso. Finalmente, chegou a hora dessa história toda ter um desfecho. Caio a abraça e fala. Nós vamos sair daqui com suas terras de volta no seu nome, meu amor. Confia, porque vai dar certo. Antônio encara a Aline de longe. E cheio de raiva, diz. Não vejo a hora do juiz dizer que essas terras vão ficar com a gente, Irene. Eu quero só ver a cara da viúva quando ele anunciar isso. Todos entram na sala. O juiz aparece e avisa. Dou por aberta a audiência, que definirá a posse das terras descritas no processo. Agora, chamo o senhor Antônio La Selva para dar o depoimento. Sem nenhuma vergonha, Antônio começa mentindo. Meritíssimo, a minha esposa me deu essas terras de presente no nosso aniversário de casamento. Acontece que a viúva se arrependeu da venda e tá acusando a gente de dar um golpe para conseguir as terras de volta. Ela e aquela juíza do primeiro caso estavam combinando para me ferrar e ficar com as terras. Aline tenta segurar a raiva que sente. Irene aparece logo depois e diz. Meritíssimo, eu e meu marido somos pessoas de bem. Nunca que a gente daria um golpe em alguém. Nós somos um exemplo de família. E temos muitos valores. De repente, Petra invade o local e grita. Que valores! A senhora mandou acabar com o próprio filho! Nesse instante, todos encaram Petra e uma confusão enorme começa. Furiosa, Irene treme de medo e questiona. Do que você tá falando, Petra? Por acaso você está fora de si outra vez? Petra a interrompe e fala. Eu descobri tudo. O Ramiro confessou. Você pagou pra cortar os freios do carro do Caio. Pra que o Daniel pudesse ficar com a sucessão. Só que o Daniel entrou na frente. E foi no lugar do Caio. Quando escuta aquilo, Caio fica mais nervoso do que já estava. E grita. Eu sabia! Eu sabia que tinha dedo da Irene nisso. Mas é claro. Ela é a única pessoa que queria acabar comigo naquela época. Cheio de ódio, Antônio encara a Irene e questiona. Então foi você? Como você pode fazer uma coisa dessas com o próprio filho, Irene? Como você consegue continuar viva depois de ter feito isso? Irene chora mais ainda e diz. O juiz fica de queixo caído diante da revelação. E de repente, o delegado marino entra no local e avisa. A Petra está certa em tudo que ela falou. Meritíssimo. Eu vim aqui dar o meu depoimento. Eu tô perto de perder a minha esposa por causa desse homem. O Antônio La Selva mandou acabar com a minha mulher. Furioso, Antônio grita. É mentira! Eles estão mentindo! Eles estão inventando essa história pra acabar comigo! De repente, antes que Antônio pudesse dizer alguma coisa, Vinícius aparece no local e fala. Tudo o que eles estão dizendo é verdade. Eu digo isso porque também sou uma vítima do Antônio. Ele tentou acabar comigo quando me pegou tendo um caso com a Irene. Esposa dele. Nesse instante, Antônio e Irene ficam de queixo caído e não acreditam no que vem. Em choque, Irene gagueja. Vinícius! É você? Meu Deus, como? Como é possível? Apavorado, Antônio diz. Não. Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. Isso é um pesadelo. O geólogo tá vivo? Não pode ser. Eu tô vendo um fantasma. Vinícius o enfrenta e fala. Eu sobrevivi. E estou aqui pra confessar o golpe que eu e a Irene demos na Aline. Vim contar os detalhes de como enganamos ela pra ficar com as terras. Depois, o Antônio me pegou nos lençóis com a mulher dele e mandou acabar comigo. Aline chora de emoção ao lado de Caio. Antônio surta mais ainda e grita. Tá todo mundo contra mim. Tá todo mundo contra mim. Tudo isso que falaram é mentira. O juiz bate o martelo e fala. Após todas as provas e depoimentos aqui apresentados, determino que as terras do processo voltem para o nome de Aline Machado ainda hoje. E que Antônio e Irene La Selva sejam presos em flagrante. Aline pula de felicidade e grita. Finalmente! Finalmente a justiça tá sendo feita! Caio a beija e fala. Eu sabia que a gente ia conseguir, meu amor. Sabia! Irene continua em choque com Vinícius vivo. Mas antes que pudesse dizer algo, os policiais colocam aos algemas e a levam para a cadeia com Antônio. Você acha que o Antônio e a Irene deveriam ficar presos para sempre? Você acha que o Vinícius combina mais com a Irene ou com a Iraê? Coloque seu voto nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal pra receber todos os dias novidades depois da novela.